Começa amanhã, mas os preparativos desde hoje, Expo Jaú, de amanhã até dia 20. Nós queremos que comece logo, mas para acabar não precisa de pressa. O recinto de exposições Sebastião Ferraz de Camargo está recebendo os últimos ajustes para os 10 dias de festa em comemoração ao mês de aniversário dos 170 anos de Jaú. Estamos há 50 dias praticamente aqui trabalhando, hoje direto e indiretamente em torno de 1.500 pessoas trabalhando na montagem, caetás, divulgação, muita gente trabalhando. E para a gente apresentar para a Jaú uma das maiores festas da região. Olhando do alto, os mais de 104 mil metros do recinto estão tomados pelas grandes estruturas metálicas que foram montadas exclusivamente para a festa. Temos a arquibancada, temos os camarotes, temos a área VIP, temos o camarote prêmio, que é o Open Bar. E eu acho que foi feito com muito carinho esse desenvolvimento nesse parque. Um parque muito bonito, no qual estava bem abandonado e com apoio da prefeitura. Ivan Kassabio falou, fica tranquilo que a gente vai dar uma levantada nisso. O palco mais amplo para as principais atrações conta com som e iluminação de primeira linha, comparado a grandes festivais nacionais. A Expo Jaú será realizada pela prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Dos nove dias de shows, com nomes consagrados da música brasileira, sete serão gratuitos. A feira deve trazer de volta a tradição e contará com o rodeio em touros e cavalos. Vai ser um presente para toda a população de Jaú e região. A Expo Jaú começa amanhã e segue até o dia 20. O recinto de exposições fica no Jardim Padre Augusto Sani. Os ingressos para os shows pagos podem ser adquiridos em pontos de vendas distribuídos pela cidade.